Imagina o universo. Agora imagina uma pessoa que você gosta muito, muito mesmo. Pode ser um amigo, uma namorada, um namorado, um filho ou qualquer outro familiar que seja. Como você tem se relacionado com essa pessoa? Você sente ou age como se essa pessoa fosse sua propriedade? Isso tem de feito bem? Eu tenho certeza de que acontece com você exatamente o mesmo que acontece comigo. Se eu gosto de uma pessoa, eu quero que ela sempre esteja bem. E é aí, nesse ponto, que começa a dificuldade. Porque a pessoa nem sempre faz as melhores escolhas. Algumas delas equivocadas. A gente que tá de fora consegue ver com bastante facilidade. Como ajudar? Será que eu falo? Ei, isso que você tá fazendo não vai dar certo, hein? E é cada ideia, né? Tipo, voltar com o ex-namorado. O ex-namorado já não era muito legal. Tinha aquela coisa do famigerado relacionamento abusivo. Você vai querer voltar com isso, gente? Será que não tem como, tipo assim, caçar o livre-arbítrio de alguém? Tá cancelada a lei de liberdade pra essa pessoa. Pronto, acabou o problema. Bem, não tem como. A gente sabe que não é possível, mas em algum nível essa ideia controladora ainda tá presente na nossa intimidade. O resultado, vocês sabem, é um verdadeiro desafio. É como se ficássemos invisíveis pra essas pessoas que amamos tanto. Elas simplesmente deixam de nos considerar pra determinadas questões. Elas sabem que a gente não vai gostar, que a gente vai julgar, que a gente vai condenar, que a gente vai tentar controlar. É uma invisibilidade porque no fundo estamos tentando agredir uma lei criada por Deus. Se Ele, que tudo sabe, permitiu que todos tivéssemos a liberdade de ação, quem somos nós pra querer desfazer isso? O caminho, meus amigos, não é fácil, mas é um só. Passa pelo respeito à lei de liberdade que nos garante o livre-arbítrio. E o caminho todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Esforço para respeitar a minha liberdade de escolha e a de todos que estão ao meu redor. Construindo uma relação saudável com o nosso livre-arbítrio e com o livre-arbítrio do próximo. Depois de um tempo, é possível, inclusive, passar a sentir gratidão por essa lei. E por toda a confiança que Deus deposita em nós. Ser um cidadão do universo é justamente cultivar a gratidão pela liberdade de pensar, pela liberdade de sentir, pela liberdade de agir, pela liberdade de reparar e liberdade de me auto-iluminar sempre. Porque nesse exato momento nós estamos inteiramente livres para seguir trabalhando. Nada nos obstaculiza. E aí, como tem sido as suas relações? Você também tem essa dificuldade de respeitar a liberdade das pessoas? Conta pra mim aqui nos comentários. Manda o seu comentário, assim, bem completo com toda a sua situação. Vamos conversar sobre isso, se ajudar, enfim, trocar umas ideias. Na próxima quarta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal da FebTV no YouTube. Eu espero que você faça bom uso da sua liberdade e escolha assistir novamente. Até lá! Eu morro de medo de borboleta, cara. Não tem noção. Tá bom. Tchau!